Excelente. Boa tarde para todos. Hoje eu gostaria de agradecer pessoalmente neste sexto dia do LACNIC. E eu estou aqui para falar com vocês sobre o programa Líderes 2.0. Como o Maka assinalou, Líderes é nosso programa tradicional para apoiar iniciativas de jovens da IGF no âmbito nacional, regional e subregional na América Latina e no Caribe. A gente começou em 2017 e temos duas partes. Uma trata sobre o suporte a iniciativas locais de NIRS que dão recursos, conselhos, palestras. E também eles oferecem apoio também para ajuda econômica para poder participar dos LAC e IGF. O patrocínio para participar como líderes dos LAC e IGF, onde eles também podem apresentar coisas e participar em nossas sessões. Até hoje temos apoiado 28 desses candidatos bem-sucedidos que são candidatos a Líderes. E nós, bom, eles são que anunciam NIRS ou outras iniciativas que têm já esses nossos eventos têm mais de quatro edições. As coisas já mudaram e neste ano o número de desafios enfrentados foram muitos. Nós achamos que era importante fazer alguns ajustamentos no programa Líderes e alguns dos ajustamentos que fizemos foi a ideia de apoiar trabalhos interseccionais em diferentes sessões, por exemplo, com questões sobre a governança da internet que eram percebidas dentro das comunidades. Então, queríamos oferecer fundos e também tutorias para pequenos programas de pesquisa. Também tínhamos... O que entendemos por pequenos projetos, que é o segundo ponto, são projetos concisos com publicações digitais, curtas, podcasts, infográficos, vídeos, animações e coisas do gênero. E também tentamos reforçar essas publicações, esses resultados até a partir do segundo trimestre de 2021. Vamos incluí-los nos repositórios de projetos. Então, quais são as áreas temáticas que vamos tratar para os líderes? Temos três áreas. Primeiro, a internet, a pandemia, impactos nos direitos humanos, onde podem-se explorar os nuances das comunidades, o que vai acontecendo, as censuras, proteção de dados, privacidade, questões de gênero, etc. Temos também inclusão digital. Então, os projetos podem... analisar a questão da pandemia, a inclusão, como podemos conectar grupos marginalizados de forma de qualidade e acessível à internet, educação remota também, que possa atingir a todos. E depois também vamos ver como conectar as pessoas mais idosas também, não apenas os mais pobres. Então, que acesso à saúde, acesso à educação de forma remota seja equitativo. No terceiro ponto, temos segurança e confiabilidade. Então, isso envolve higiene cibernética, confiança em mídia, práticas de cibersegurança, normas, segurança digital para todos, estabilidade na segurança e também resiliência na infraestrutura da internet. Permita-me lhes mostrar a perspectiva de um aplicativo potencial para nosso sistema de líderes. Vocês têm que fazer uma revisão de nosso site, que está localizado em líderes.lacnic.net. Têm que preencher um formulário para se candidatar, que está no líderes.lacnic.net, aguardar a resposta para os candidatos e depois, em 23 de outubro, vocês vão ouvir sobre nós essa resposta. A partir de 4 de novembro, então, vamos fazer uma... Vamos apoiar esses candidatos que conseguem... Conseguiram ser selecionados. Depois, vamos ter um tutor que vai ser atribuído a vocês para vocês desenvolverem seu projeto e trabalharem junto com vocês. Queremos que seja os candidatos que foram selecionados e os tutores que têm a flexibilidade para se reunirem para poder preparar seu trabalho e depois vão ter que encaminhar em fevereiro do próximo ano seu trabalho para nós. Quais são os critérios que vamos seguir? Os critérios, francamente, eles são pré-estabelecidos. Nós escolhemos critérios muito claros. Um é que sua proposta esteja alinhada com a temática proposta para ser tratada. Também coerência na definição do problema, né? Com a abordagem que vocês usam para o problema. Também procuramos originalidade, né? Trabalhos que sejam realmente criativos, que não sejam coisas que já foram tratadas. A diversidade geográfica é mais do que bem-vinda. Então, os candidatos que não têm iniciativas de IG ou que estão em locais remotos de alguns países. Então, eles podem vir com uma proposta para levar isso para desenvolver. E também diversidade de partes interessadas. então, depois temos que lembrar que podem se candidatar como indivíduos ou como grupos de indivíduos e colaboradores e tantos colaboradores como vocês tenham que podem vir de diferente, que podem qualificar para ajudar a vocês terem uma posição, um posicionamento mais sólido para serem eleitos. E nosso comitê de seleção, ele vai ser formado por pessoas muito reconhecidas do nosso mundo, na nossa região. Temos Nigel Kassemir, que ele é o secretário-geral de telecomunicações do Caribe. Temos Raquel Gato, Nacho Estrada, para eu próprio e também membros do IG de atividades IG, como IGF, e do staff do LACNIC, desculpe, temos Paula Oteg e eu mesmo que sou acompanhada. Então, quem pode se candidatar? Qualquer um. Não pensem nisso como uma coisa, um projeto hiperacadêmico. Qualquer um que pode produzir conteúdos concisos e informativos, documentos e informativos. Vocês podem ser coordenadores de NIRS, podem ser estudantes universitários, podem ser pessoas que fazem políticas, que elaboram políticas, pesquisadores, freelancers, e outros. É aberto para todos. Esse aqui é um cronograma de como queremos desenvolver. Nós fizemos o chamado para candidaturas em 21 de setembro de 2020 e nós vamos chegar até o nosso cronograma vai até março de 2021 para a publicação e promoção dos trabalhos que surjam de todo esse processo de seleção. Então, são coisas que vocês preparem, coisas sobre questões que vocês querem que toda a região e a comunidade possa querer conhecer. E, finalmente, eu gostaria de convidar vocês todos para um seminário web que vamos ter no dia 14 de outubro, às 18 horas do TC, onde vamos falar sobre como fortalecer a governança da internet na América Latina e no Caribe e a importância da participação regional nesses processos. Então, para essa ocasião, vamos ter pessoas como Rafaelito Ibarra, Raquel Gato e Guilherme Alves representando a juventude do LAC e IGF. eu vou parar por aqui e eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso e que possam se cadastrar para o webinar para a quarta-feira que vem, onde vocês vão encontrar muito mais informações sobre isso, muito mais informações. Então, Maka, não sei se tem alguma pergunta para eu responder. Oi, Kevin, não temos nenhuma pergunta, talvez você tenha vontade de compartilhar seu e-mail para... eu sei que foi... todo mundo entendeu tudo que eu falei, isso é maravilhoso. Eu espero ver um monte de formulários de candidatos. Se quiserem entrar em contato conosco, por favor, visitem esse site líderes.lacnic.net e também sintam-se à vontade de mandar um e-mail para líderes.lacnic.net Nós vamos estar muito felizes de responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Lembrem que temos apenas mais duas semanas para receber as candidaturas e ficaremos bem felizes que vocês queiram se candidatar para esse programa Líderes 2.0. Obrigado, Mága.